Direto de Mönchengladbach, daqui a pouquinho, bola rolando ao vivo na EA Sports, imagens do Borussia Park. Meu nome é Gustavo Villani, comigo o comentarista Caio Ribeiro, pra contar tudo pra você. Hoje são mais três pontos em disputa na Bundesliga, vamos acompanhar tudo daqui a pouquinho. É o Borussia Mönchengladbach, contra o Borussia Dortmund. Vamos ver o que os treinadores prepararam pro jogo de hoje. E eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Stendhal. Eles ficam com a bola. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que começa eletrizante, emocionante, eles abrem o placar. A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade. Que golaço! Antônio III. Toro for the B4B. Dinoma noi, Erling Haaland. Stendhal Kramer Lars Stendhal Boa interceptação, ele leu bem a jogada Lars Stendhal Deu a bola de presente Ele intercepta o passe Hoffman Tava de olho, deu o bote, Stendhal E se corta Henrican Reus Reus, vai para o ataque Intercepta e mata o ataque Hoffman Boa chance para o gol Gol Para deixar tudo igual A marcação bobioio, o time armou um contra-ataque muito rápido E ele fez o simples Finalizou ali na trave mais próxima Sem chance para o goleiro Torgan Hazard Reus Haaland Roubada limpa Na moral Tchurhan Está aí o Gladbach Vai ganhando o campo No ataque Divide, tira a bola Passe cortado Perde a bola o Borussia Dortmund Stendhal com ela Rubens Rubens Tira dali Neuhaus Defesa fechada O Borussia Mönchengladbach Tira Toca a bola de pé em pé Boa posição Boa posição para bater direto para o gol Eles podem conseguir o desempate E aí jogar toda a pressão para o outro lado Subiu Saiu Passa sobre o travessão Que falta foi essa, Caio Cobrança muito bem feita Vilani Um pouquinho menos de força E essa bola entrava Torgan Hazard Marco Reus Dahoud Haaland Lá vem o Dortmund No ataque E a bola sai pela linha de fundo Escanteio Chance para desempatar o jogo Rafael Guerreiro Bate na área Gol Gol Tranquilidade De bola para o fundo do gol Ele converte Ele deslocou bem o goleiro Que pulou com tudo E só pôde ver a bola entrando no meio do gol No fim acabou sendo uma boa cobrança A bola volta a rolar Está perdendo o Gladbach O Mönchengladbach está dominando a posse de bola até aqui Mas o adversário foi mais efetivo E o time agora precisa criar mais chances Para correr atrás do resultado Entrada limpa Precisa Retoma na boa Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Pode vir bola na área Sem riscos Afasta a bola Autoriza o árbitro Começa a segunda etapa Até aqui Vitória parcial do Borussia Dortmund O Borussia Mönchengladbach Retoma Toca pelo lado Olha só Bola na confusão Rúmeus Faz o simples E afasta Caio Se eu Se eu fosse comentarista Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir Ele está bem demais Vilani Um dos grandes responsáveis Pela vitória até aqui Já deixou dois E pode muito bem Chegar no hat-trick No segundo tempo Lateral livre Para avançar Pode cruzar Tem espaço Neuhaus Olha o gol Subiu a bandeira Impedimento marcado Defesa aliviada O lance era perigoso Henrikam Dahoud Marco Reus Harlan A defesa fechada Faz o muro Não tem outro jeito Por isso eles tocam Para achar o espaço Henrikam Pode sair Bola cruzada Para mandar para o gol Jogo parado Impedimento marcado Errou um pouquinho O tempo da linha Ele ficou à frente Errou a passada Sangue novo Sangue novo Vem alteração Tudo para tentar A reação Kramer Kramer Dá para alçar A bola na área Defesa fechada Defesa fechada Olha só o gol Não passa Na zaga Dahou Ainda pode ter surpresa Quero ver Finalzinho Olha só Pula Sai do chão Com muita festa Virou o caldeirão Caio torcida Fantástica Mesmo perdendo Um golzinho Só para empatar Vilani A gente já está No final do jogo Mas a torcida Sabe que dá tempo Bola de pé em pé Para tentar envolver O adversário Ergueu a bandeira Impedimento marcado Divide bem Na bola Limpo Manda pela lateral O técnico Não gosta Do que vê no placar Mete mais Um atacante No campo Está perdendo o jogo E vai arriscar Eu gosto Da alteração A Kandy Quero ver Finalzinho De jogo Eles descem Para tentar O empate Escancarado É só fazer Defendeu Soprou o rebote Apita o árbitro Final de jogo Com muita vaia O torcedor Não se esquece Do pênalti marcado O que?